E junto a Jesus, cruza cada césar e a luz, Maria passa a frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te preocupar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Que tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar, o amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruza cada seja minha luz Obrigado mãe Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Tchau, tchau.